O que é o Betinho? Eu disputei o Brasileiro lá no passado, né? Só que é complicado pra nós atletas de fora, assim, porque não tem patrocínio, né? Fica muito, né? É muito gasto, entendeu? Tem de avião, né, cara? Ou então pega ônibus, né? Que é longe pra caramba. Ônibus ou van, tem que alugar van, esse negócio. Então é muito complicado, entendeu? Não ter patrocínio, entendeu? Aqui ninguém dá valores nos atletas do Brasil, né? Na verdade, é difícil conseguir patrocínio, né? Mas se Deus quiser... O Betinho já veio no Brasileiro do ano passado e agora tá aqui na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, né? A gente tenta, né, fazer o melhor, dar o melhor, né? Vai num canto, vai em outro, tenta conseguir dinheiro, né? Na verdade, tenta vir, né? Dar o melhor aqui pra chegar aqui e fazer a diferença. Beleza, então, cara, quem quiser te patrocinar, você tem algum telefone, algum e-mail pro pessoal entrar em contato contigo? Tem sim, tem meu e-mail, brita__j arroba hotmail. Brita com um T só? Isso, Brita com um T só. Brita__j arroba hotmail.com Brita__j arroba hotmail.com Quem quiser ajudar o atleta aqui, entra em contato lá. O pessoal de Brasília, com certeza, pode chegar junto, né? E tá precisando, o pessoal da inscrição, passagem, hospedagem, pra poder chegar aqui e fazer um bom trabalho. Cara, boa sorte aí no campeonato. Obrigado por ter conversado com a gente, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E assista o nosso programa lá, todos os sábados, no canal Combate, 4h30 da tarde. Se tu não tiver assinatório do Combate, tem um monte de barzinho lá em Brasília que tem pra assistir o programa, cara. Obrigadão, viu? Falou, valeu. Paulo Jesus, primeira Copa do Mundo Interclubes, aqui na cidade de Betinho, Minas Gerais.